O grande Exchange BX está abrindo as portas e presenteando com 50 tokens todo mundo que faz o cadastro dentro da plataforma de Exchange. O sonho é o Bitcoin, quer falar com vocês é o Ivan, deixe seu like, se inscreva no canal. Essa Exchange aqui é, ó, filhazinha, tem um programa de stake muito interessante, tem recompensas para holders e para quem frequenta a plataforma deles. Então, bora para o vídeo. Amigos, o website da grande BX, vou mostrar para vocês aqui rapidamente, antes da gente ir para a parte do airdrop. O interessante é que essa Exchange tem muitos programas para ganharmos grana. Programa de lealdade, que você vai ser pago por segurar moedas dentro da plataforma. Programa de stake, que você vai receber moedas ao também armazenar o token deles dentro da plataforma. Programa de referência, suporte e muitas outras coisas, beleza? Exchange diferente, né? Normalmente as exchanges não adotam esses programas aí de staking. Então, é um projeto muito interessante, tá? Aqui para baixo a gente vai ver todo o white paper deles, né? O website. Andei vendo aqui sobre os desenvolvedores. Todos eles são presidentes, são CEOs de grandes empresas, tá? Então, é pessoas influentes e com dinheiro. Isso é muito bom. O mercado precisa de dinheiro. Então, se a gente traz esses grandes presidentes, CEOs, né? Responsáveis por grandes negócios, o projeto anda, tá? A experiência é tudo hoje em dia. Uma grande equipe, ó. Uma grande equipe, tudo certinho, beleza? Aqui embaixo eles vão falar sobre o programa de implantação deles aí, tá? Eles vão dar aí, ó, 10, 15, 20, 25% para quem guarda, para quem armazena os tokens deles, tá? Um website bem massa, bem top. Muitas parcerias aí e tal. Vale a pena a gente tentar ganhar uma graninha aqui dentro. O token deles, que está sendo desenvolvido pela própria Exchange Bix, né? O token, deixa eu ver o nome dele aqui. BXY, ele vai entrar aí dentro da própria Exchange. Parecido com a Binance, né? Com a Binance Coin. Então, já foi finalizada a ICO deles, ó. Agariaram em 3 milhões de dólares com a sua ICO. E agora eles vão estar lançando a plataforma juntamente com a ICO. Fechou? O valor aí estimado da entrada da ICO dentro do mercado é de 5 centavos de dólares, segundo os administradores lá do grupo de suporte, beleza? Pessoal, então o link na descrição do vídeo, tá? Essa é a parte aqui que a gente vai ganhar os tokens. Já ganhei os meus, ó. 50 BXY, beleza? Para a gente ganhar isso aqui, vamos ter que fazer o KYC, tá? Não tenham preguiça. A maioria dos airdrops e bounts que pedem KYC, eles pagam. Então, façam o KYC. É meio chato, às vezes, tal. Mas façam, porque é dinheiro certo. Vou deixar para vocês também dois links na descrição, lá do Medium, com toda a explicação do airdrop, da referência, do que você ganha e tal. E também do KYC, tá? Então, aqui vejam que está tudo certinho. Eles deixam até imagens da parte do registro, da parte aí do KYC, tá? E depois, no final, vai ficar laranja aqui, ó. Under Review, né? Que está sobre revisão. Então, assim que vocês fizerem o cadastro aqui dentro da plataforma, façam o seu perfil e façam o KYC, beleza? Vocês vão ganhar 50 tokens e vocês vão ganhar mais 10 tokens por cada referência, beleza? O link de referência está aqui embaixo e o código é esse aqui, fechou? Então, vou deixar para vocês todas as notícias deles aí, tá? Aqui ele vai falar que você precisa do KYC, vai falar que você ganha 50 tokens ao registrar-se e mais 10 tokens por convidar, por referenciar pessoas. E eles também estão fazendo um programa aí de referência semanal, né? Vão dar aí 100.000 BXY para o primeiro lugar, né? 300, 200, 100 aqui para os próximos. Então, é muito interessante. Na verdade, esses aqui são prêmios mensais, né? Aquele ali é o prêmio semanal, esse é o mensal e o prêmio geral, até 500.000 tokens, beleza? Então, entre na plataforma, façam aí suas referências, façam o KYC e ganhem dinheiro. Tenho certeza que vocês participando do canal Sonho e Bitcoin, deixando o like no canal Sonho e Bitcoin, indo nos grupos aqui na descrição do vídeo do Sonho e Bitcoin, vocês vão ganhar dinheiro. Beleza? Muito obrigado. Valeu! E aí, gente,